Música Colorido de verde e amarelo, o Parque Municipal no centro de Belo Horizonte reuniu cerca de 5 mil pessoas neste domingo para assistir a gran finale do Festival Internacional de Corais. Realizado entre os dias 17 de maio e 1º de junho, o evento foi patrocinado pela Rolcim através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Sentados no gramado, em pé ou na arquibancada, a plateia que era formada por jovens, crianças e adultos se juntou aos coralistas, formando um grande coral com mais de mil vozes e as músicas ecoavam ainda muito mais alto, criando uma atmosfera ainda mais especial. Música No palco, músicos de peso, verdadeiras pérolas da música popular brasileira. Juntos, o cantor Loborges, Marcos Viana, Tadeu Franco, Toninho Horta, Tavito, Tia Anastácia, Wilson Sideral e 14 Bis encantaram o público com as mais belas canções, promovendo uma grande integração social. Deixa eu começar aqui com a fã do Marcos Viana e a Jaqueline, que veio para curtir a festa. Para mim, ele é um gênero, um grande poeta, como muitos compositores mineiros, mas ele é fantástico. Esse homem, ele toca a alma, ele compõe para tocar a alma mesmo. Ele é fantástico. E o que o artista diz na hora dessa, hein, Marcos Viana? A gente fica feliz. Na verdade, a música é que emociona. O artista é simplesmente um canal para trazer ela para o mundo. Então, a gente tem que ter essa humildade para saber que é uma inteligência maior, que é comum. Se ela gostou, é porque parte dela está nisso, que desceu. Faz parte de mim, de você, dela. É um bem maior. A música pertence à humanidade. Eu quero registrar também a participação nesse grande músico, esse grande intérprete, que é o Toninho Horta, que subiu um pouco ao palco. Pena que a participação é pequena, mas, enfim, isso vale para a vida toda. Pô, com um público desse, a gente queria tocar, era uma hora. Mas, na verdade, é um festival, um show de confraternização. São vários músicos, vários músicos importantes, artistas, como o Marquinhos Viana, como o 14 Bis e tantos outros que se apresentaram. Então, a gente tem que mais aqui dividir. E é igual no time de futebol. A gente sabe jogar, mas tem que dividir, tem que passar a bola para os outros. E deixo aqui o meu abraço para todo mundo que participou desse dia maravilhoso, que eu estou muito feliz. Muito obrigado. O principal conversa com o Claudio Venturini, com 14 Bis, que, aliás, estiveram em Pedro Leopoldo semana passada, showzasse na Praça da Estação, e cantar aqui muito mais diferente para vocês. É, a gente já participou desse festival outras vezes, inclusive, agora lá em Pedro Leopoldo, mas eu acredito que aqui é o grande barato, né, porque com a galera toda, um domingo de sol, esse um coral bonito, músicos incríveis aqui, o Sideral, que está aqui do lado da gente, o Tavito, o Lô, todo mundo junto, é um barato. Ao final do evento, o maestro Lindomar Gomes, idealizador do festival, citou o cantor Raul Seixas para descrever a importância deste evento para Minas Gerais. Volto a citar uma música do Raul Seixas, que é sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então o festival é isso aí, abraço e abraço de todos para essa bela realização. Hoje nós tivemos um público recorde, enquanto evento do Festival Internacional de Corais, né, com muita alegria, um domingo vibrante, e é isso aí. Então assim, o poder da música, através do canto coral, de poder agregar, harmonizar, levar carinho, fé, amor para as pessoas. Quero anunciar, né, em primeira mão, a música tema de 2015, que será Bandas e Corais. Então assim, nós cantamos e contamos com vocês. Antes de fechar esta reportagem, você que nos assiste, aqui no portal Mix Notícias, confere agora imagens do Festival Internacional de Corais, realizado em Pedro Leopoldo. Por aqui, foram três dias de evento e várias atrações. Apresentações de corais e shows com Boca Livre, 14 Bis, Mulheres de Chico e o espetáculo da Orquestra de Cordas da Corporação Musical Cachoeira Grande. Aplausos Aplausos